Música Problemas de misturas Olha, isso aqui é um problema muito comum Que pode cair em qualquer concurso, tá? Essa questão que eu coloquei Ela é do Colégio Militar de Fortaleza Problemas de misturas Você com certeza já viu questões assim por aí Tipo, um combustível tem tanto por cento de álcool E tanto por cento de gasolina Quanto álcool tem que ser colocado pra ficar assim? Esse problema aqui não fala em álcool e gasolina Mas fala sobre duas substâncias Que estão misturadas Substância X e substância Y Esse tipo de problema A gente resolve Através de uma equação do primeiro grau Normalmente, né? Ou na pior das hipóteses Um sistema de duas equações Duas incógnitas Sistema do primeiro grau Então essa questão aqui Vai sair por esse caminho Agora, uma coisa interessante O Colégio Militar sempre gosta De fazer uma maldade nas questões Normalmente, a gente chama as incógnitas de X e Y, né? Ele chamou de X e Y o nome das substâncias que estão sendo misturadas Então você não pode chamar as quantidades de X e Y Você vai ter que chamar de outra letra, né? Tem que prestar atenção nisso Senão você acaba errando por confusão de letra aqui Então, misturas M1 e M2 Essas misturas são assim A mistura M1 Ela tem isso aqui 4 litros de X e 6 litros de Y Então, olha só 4 mais 6 são 10 litros aqui Sendo que desses 10 litros 4 litros são de X E 6 são de Y E essa mistura M2, olha aqui 3 litros de X e 1 litro de Y Então, essa mistura M2 A quantidade total dela é 4 litros Sendo a maior parte de X são 3 litros E a menor parte Y, apenas 1 litro E ele quer que você misture isso aqui Para formar uma nova substância que ele chamou de M Totalizando 7 litros Sendo que nesses 7 litros Você tem que ter quantidades iguais de X e Y É claro, você vai ter aqui Já que são quantidades iguais E o total é 7 litros Você tem que ter aqui 3,5 E 3,5 O que é isso aqui? É a quantidade de litros da substância X E da substância Y Nessa mistura aqui Se tem que ser quantidades iguais Tem que ser isso aqui Bom, esse problema aqui Tem uma solução geral Eu vou ensinar a solução geral Só que nesses números particulares aqui A gente tem uma incrível coincidência Olha só Se eu misturar tudo Junto a toda essa quantidade que eu tenho aqui De M1 e M2 O que vai acontecer? Somando isso Pego todo o M1 Junto com esse todo o M2 E misturo Eu vou ficar com a substância Da seguinte forma Um total de 7 litros de X E 7 litros de Y Olha que coincidência Ficaram quantidades iguais Se você somar Se você ficar com um total de 7 mais 7 14 litros E essa mistura Ela já está meio a meio 7 litros de cada Então tudo que a gente tem que fazer É pegar a metade disso Ou seja Eu vou pegar a metade daqui E a metade daqui Aqui nós temos quantos litros? 6 mais 4 10 litros Temos 10 litros aqui E aqui nós temos 4 litros 3 mais 1 Então temos aqui 10 litros E 4 litros Se eu tenho que formar a metade Então basta fazer o que? Eu pego a metade daqui E a metade daqui Então eu pego 5 litros Dessa substância M1 E aqui eu tenho que pegar a metade também Eu pego 2 litros Dessa substância M2 Eu vou ter um total de 7 litros E como a gente viu que misturando Resulta em quantidades iguais de XY Se eu estou pegando uma parte daqui Eu estou pegando aqui A metade disso e a metade disso É claro que se eu pegasse 1 litro daqui E 6 litros daqui Não ia dar certo Ia ficar 7 litros Mas as quantidades não seriam iguais Por acaso elas só ficam iguais Quando você mistura tudo isso Ou a metade disso Mas é por sorte essa mistura aqui Agora eu vou mostrar Qual é a maneira geral de fazer isso Digamos que não ocorresse Essa coincidência aqui De ficar quantidades iguais Qual seria o método Para fazer isso então Se eu não puder fazer desse jeito Pegar metade daqui Metade daqui E juntar Olha só Essa substância M1 aqui Eu vou pegar Uma certa quantidade de litros dela Eu vou chamar de A litros Eu não posso usar X X já está usando aqui Então eu vou pegar A litros dessa substância M1 E a substância M2 Eu vou pegar quanto? B litros não Não usa letras sem necessidade não Você não tem que formar Um total de 7 litros? Então se você pegar A litros Dessa primeira substância Quanto você vai ter que pegar Da segunda substância? 7 menos A 7 litros menos A 7 menos A litros Então a quantidade que eu pego de M1 E a quantidade que eu pego de M2 Total 7 litros Certo Agora olha só Aqui nesses litros Você vai ter uma determinada quantidade Da substância X E da substância Y Já que a mistura M1 Tem isso aqui 4 e 6 4 litros de X E 6 litros de Y Tá? Mas isso aqui Está dando 10 litros Se você fosse calcular Em 1 litro Quanto que teria? Pega a décima parte Não é isso? De 10 para 1 Você divide por 10 Então se você pegar 1 litro dessa mistura M1 Você vai ter 0,4 litros De X E 0,6 litros De Y Então vamos botar aqui 1 litro Vai ter quanto? 1 litro da mistura M1 É isso aqui 0,4X 0,6Y X e Y Não são números aqui São os nomes Então toma cuidado Porque isso aqui Na verdade Não é uma equação Com X e Y Então 1 litro Da mistura M1 Tem isso aqui 0,4 litros Da substância X E 0,6 Da substância Y E aqui na mistura M2 Olha pra cá A mistura M2 É assim 3 litros De X E 1 litro De Y Mas isso aqui Tá dando 4 litros Se você tivesse Apenas 1 litro Dessa mistura Teria quanto? De X e Y Olha aqui A soma tá dando 4 Você quer que dê 1? Então você vai dividir Todo mundo por 4 Dividindo aqui por 4 3 dividido por 4 Vai dar 0,75 E 1 dividido por 4 Vai dar 0,25 Está na proporção 3 para 1 E o total Tá dando 1 litro Então 1 litro Dessa mistura M2 Ele tem 0,75 litros Da substância X E 0,25 Da substância Y Agora se a gente pegar A litros Disso aqui Rapaz Olha só Eu vou fazer Uma 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 troca aqui Tá Eu não vou chamar De A E 7 menos A Não Eu vou mudar isso Eu vou chamar Esse aqui de A E eu vou chamar Esse aqui De 7 menos A Sabe por quê? Porque senão Essa equação aqui Ela vai ficar mais Trabalhosa Só por isso Assim ela vai ficar Menos trabalhosa Tá Então eu considero Que da mistura M2 Eu vou pegar A litros E da mistura M1 Eu vou pegar 7 menos A litros Tá Isso aqui Que a gente vai trabalhar Mas primeiro Vamos passar limpo isso Então tá aqui Resumido O que interessa Da mistura M2 Nós pegamos A litros E da mistura M1 O restante Né 7 menos A litros Tá Total de 7 litros E aqui as quantidades De X e Y Que tem Em cada litro Dessas misturas A mistura M1 Tem isso aqui 0,4 litros De X E 0,6 litros De Y Aqui na mistura M2 São essas quantidades Aqui em cada litro Então se você pegar A litros Dessa mistura M2 Você vai ficar Com qual quantidade Da substância X É só multiplicar O número de litros Por isso aqui Pelo que tem Em um litro Então 0,75 Vezes A É a quantidade De X Que você vai ter aqui Se você pegar A litros Da mistura M2 Então vai ficar 0,75 A E a quantidade De Y Que você vai ter É o número De litros Vezes Quanto que tem Em cada litro Então vai ficar 0,25 A 0,25 Vezes o número De litros Aqui É a mesma coisa Só que O número de litros É 7 menos A Então a quantidade De X Que você vai ter Tem que fazer com atenção Aqui para não errar É 0,4 Vezes o número De litros Então 0,4 Vezes isso 0,4 Vezes 7 menos A E a quantidade De Y É isso aqui 0,6 Vezes 7 menos A 0,6 Vezes 7 Vai ficar Vai ficar mais 0,75 Menos 0,4 Vai dar 0,35 Então vai ficar 0,35 A Isso aqui É a quantidade De X A quantidade De Y Vai ficar 0,6 Vezes 7 Que é 4,2 Aqui vai ficar Menos 0,6 A Mais 0,25 0,6 Menos 0,25 Isso aqui Vai dar 0,35 Mais 0,35 A Se você usar Agora Isso mais Isso igual a 7 Vai quebrar a cara Porque você está Usando uma informação Que você já usou Não pode usar Duas vezes A mesma informação Senão você fica Com uma indeterminação Olha aqui Se você fizer Isso mais Isso vai ficar 2,8 Mais 4,2 Dá 7 E aqui Aqui é menos Puxa vida Aqui é menos Porque é menos 0,6 Mais 0,25 É menos Então somando Essa parte aqui Com A Isso com isso Vai dar 0 Então você vai ficar Com a soma Igual a 7 E aí vai cortar o 7 Vai ficar 0 Igual a 0 Então não te levou A lugar nenhum O que a gente tem Que fazer aqui É usar A outra informação Que o problema Deu Que eu não estou Usando aqui ainda É qual É que você vai ter Quantidades iguais Das substâncias X e Y Então você tem Que fazer Isso é igual a isso Vamos lá 2,8 Mais 0,35A É igual a 4,2 Menos 0,35A Passo 0,35A pra cá Passo 2,8 pra lá Isso aqui vai ficar 0,35 mais 0,35 Vai ficar 0,7 0,7A Passando 2,8 pra lá Vai ficar 4,2 menos 2,8 Dá 1,4 Qual o valor que vai dar aqui? O A vai ser 1,4 Dividido por 0,7 Quanto dá isso? Ó Multiplica por 10 Pra sumir com a vírgula Multiplica por 10 Numerador e denominador Vai ficar 14 sobre 7 Que dá 2 Então o A vale 2 Que é a quantidade De litros Da mistura M2 Que você vai ter que usar E é claro Isso aqui é do M2 Né? E o M1 Vai ser 7 menos A Que é 5 litros Então você tem que colocar 5 litros De M1 Mais 2 litros De M2 Isso é exatamente O que o problema perguntou Nessa ordem, né? Olha lá o enunciado Conselho Sempre leia o enunciado novamente Antes de marcar a letrinha, tá? Porque você tem que ver O que ele tá pedindo Por exemplo Se ele pedir M2 e M1 Lá na pergunta A resposta vai ser Isso aqui trocado, né? O que ele tá pedindo A quantidade de litros Que deve ser retirada Das misturas M1 e M2 Respectivamente Então M1 e M2 São essas quantidades 5 e 2 Respectivamente Qual é a resposta Que tem 5 e 2 M2 5 e 2 É a letra A De Alfa M1 e M2 5 e 2 5 e 2 5 e 2 5 e 2 5 e 2 5 e 2 5 e 2 5 e 2 5 e 2 5 e 2 5 e 2 5 e 2 5 e 2 5 e 2 Obrigado.